E chegamos a mais um final de semana que será chuvoso em Três Lagoas e região. E ainda falando em chuva, gente, ontem em 20 minutos choveu cerca de 50 milímetros e esse volume aí é considerado altíssimo pela Defesa Civil. E de acordo com o site Climatempo, o dia hoje pode ter chuva a qualquer momento e amanhã a probabilidade é que a chuva vem aí até 83% e deve chover cerca de 20 milímetros. E aí toda essa chuva, né gente, com pancadas aí à tarde, trovoadas à tarde e à noite. No domingo tem 90% de chance de chuva e deve ter aí uma preceptação, né, de cerca de 40 milímetros ao longo do dia. Quem tá nos acompanhando aí pela TVC 13.1 e também pelas nossas lives, vamos dar um pulinho lá fora, ver como que tá o tempo neste exato momento em Três Lagoas. Olha só, tá céu fechado, né, nublado, tá chovendo neste exato momento aqui em Três Lagoas também, né, essas são as imagens aqui da nossa cidade. Você que tá passando aqui por Três Lagoas, é daqui de Três Lagoas, né, gente, tá vendo que desde ontem tá caindo uma chuva tremenda. Hoje os termômetros, né, registraram a mínima de 22 graus e a máxima hoje aqui em Três Lagoas é de 31 graus. Vamos saber então como que ficam, né, as previsões do tempo pra esse final de semana, não só aqui em Três Lagoas, né, mas em toda a região aí da Costa Leste. A gente sabe que Três Lagoas, então, tem chuva, né, nesse final de semana. A mínima é de 23 graus e a máxima é de 33 graus. Brasilândia, 23 graus, máxima de 31 graus. Água Clara, 22 graus, máxima de 34 graus. Gente, então nessas cidades, né, tem previsão de chuva no final de semana, o sol deve aparecer, mas a maior parte do dia é chuva. Aparecida do Taboado, então, mínima de 23 graus e a máxima de 33 graus. Paranaíba, 22, máxima de 33 graus. E Inocência, 22 e máxima de 33 graus também. Israel é com você!